Olá gente, tudo bom? Hoje aqui no Short eu vim compartilhar com vocês uma rotina de skincare rápida e simples pra você fazer aí na sua casa. E aí, gostou desse passo a passo? Se você gostou, se inscreva-se no canal e deixa o gostei pra conferir mais vídeos como esse.